Música Plantão Veneno meus amigos, a equipe aí do 39º Batalhão que tem a frente o comandante, o Coronel Duarte, lá na cidade de Lago da Pedra Mas aqui está a equipe de Vitorino Freire, no comando aqui do Capitão Farias, que recentemente assumiu ali também aquela unidade, né? Já vem trazendo resultado, tem três passarinhos na gaiola, né rapaz? Tem dois menores e um maior de idade, mas está daquele jeito Mas o Capitão Farias está com os olhos brilhando, rapaz, para trabalhar nesse final de ano em Vitorino Freire Capitão Farias, panorama geral dessa ocorrência, Capitão? Bem, foi uma ocorrência até então proveitosa, né? Visto que os dois menores, no dia de ontem, haviam praticado o roubo de uma motocicleta pop Da paróquia de uma senhora que faz a comida lá em Paulo Ramos No dia de hoje, já estavam cometendo delitos na cidade, em que um desses delitos foi um celular Redmi 10C Eles foram pegos por uma guarnição que saía do Cabo Juliano, estava saindo de serviço, já se viu indo para as suas residências Onde ao abaixo do seu veículo viram mesmo rodando, resolveram fazer a abordagem E um deles, desses menores, confessou que havia cometido o roubo da moto E do celular Sendo que eles apontaram que seria o indivíduo de camisa azul Que estava em um ônibus verde indo para Santo Inês De imediato, os policiais, Hemi Oliveira e o soldado Marcel Fez a diligência na moto e alcançou o ônibus na cidade de Olho d'Agua das Cunhães Onde obteve êxito na prisão do maior de idade O que eles chegaram a falar, Capitão, a respeito dessa ocorrência? Os dois menores, eles confessam, né? Que, de fato, eles roubaram a moto em Paulo Ramos E que venderam o celular para o maior de idade Contudo, o indivíduo que é de maior nega, né? Que comprou o celular no valor de R$ 200 Porém, os dois são categóricos em dizer que vendeu para o maior Casa caiu, né? Casa caiu e caíram de muitos que tentaram entrar em Vitorino Tá aí, meus amigos Plantão Veneno, a equipe de Vitorino Freire Aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal E vocês estão acompanhando de boa aqui no seu Instagram E também no seu canal Ambos, a Lei de Olho d'Agua, outro de Vitorino e outro de Santo Inês Foram roubar a moto, mas aí deu de frente com a equipe Do 39º Batalhão, meus amigos A casa caiu e tem passarinho preso na gaiola Dois menores e um maior de idade Mais informações, vocês irão acompanhar no nosso canal Essa tua bronca aí Rapaz, irmão, o que eu tô pra te dizer é que Eu tava lá parado esperando o ônibus Pra me vir pra Santo Inês Pra de Santo Inês eu ir pra Cailândia Porque eu tinha vindo aqui pra Vitorino Pra ficar, passar o Natal Mas minha mulher na casa da mãe dela Lá no centro do Moreno Você tá vendo aí, ó Entendi Aí eu tava esperando o ônibus no quebra-mola Acontecer essa situação com ele lá Eu fiquei olhando Aí eu não sei se foi talvez a minha parede Porque eu tentava, tu acha que eu tenho que ver Tu acha que tá limpo aí na parada aí? Não, eu tô limpo Eu não conheço esse jovem aqui de Neopar, não Eles se entregaram aí Em Vitorino Primeira vez Primeira vez Tu foi fazer o que lá em Vitorino? Fui vir marrar a mulher pra cada mãe dela Pra passar o Natal e o final de ano Lá no centro do Moreno No centro do Moreno, né? É, que é ali 5 quilômetros Onde do Vitorino O mototaxi me trouxe De centro do Moreno Me deixou, me informou Fica aqui Que aqui é o lugar que o ônibus passa Ele passa aqui, verde com branco o ônibus Fiquei lá sentado Aí aconteceu isso aí Aí depois eu vim dentro do ônibus Joga no meu telefone Aconteceu essa situação Os homens de farda chegaram Chegaram e tá Desci, sabe como é Só que eu tenho que dizer Que eu nem conheço Trabalha de que lá em Açailândia? Trabalha mexendo com material de evento Montagem de pau, tendo Então o que eu tava indo era por causa disso Pô, me ligaram Montagem, tendo fechamento Vai ter a virada do ano Fecha de sorriso Pô, era pra vir pra erca amanhã lá de montar Tá acontecendo essa situação Pega essa laranjada toda, né? Não, tô de laranja mesmo Que já Tô citando Nunca nem tinha andado a Açailândia Não, né? Cada mulher De verdade mesmo Tem passado já pela polícia? Nunca, jamais Nunca fui preso Como é o seu nome, cidadão? Marcos Vinicius Sobrequerval Sei que eu sou assim Aparece a duvidar o futuro Eu acho que foi isso Que fez trazer essa Batalha E aí te deram a laranjada Os menores aí Mas rapaz Não sei Não sei se eles falaram Não sei como é Não Eu sei que eu tava Um morro errado Um morro errado Eu não conheço ninguém não Tá aqui dessa região Só vi mais a mulher Só tem por mim aí mesmo Só a mulher Boa sorte aí pro senhor aí Tomara Deus tá ligado Deus sabe que minha verdade Na hora Eu contato só pra me vir De lá pra me vir embora Se for dinheiro emprestado Acho que eu tenho dinheiro Pra comprar Sendo que eu tenho O meu celular Com o pé Não é nosso O meu celular É bom Tá aqui né Ambos estão sendo apresentados Pela equipe do Capitão Farias Lá da cidade De Vitorino Freire Novo comandante Que chegou pra reforçar lá Aquela área Na cidade de Vitorino Freire E aí agora Passariam preso na gaiola Se inscreva no nosso canal Repórter Romário Alves Nos ajude a chegar aí A ser meu inscrito Arrasta pra cima bebê Rapadura é doce Mas não é mole Com a força do espaço Que aconteça